Quem é? E o que é Bolsonaro? Aposentado e passado para a reserva do Exército Brasileiro por uma conduta, o capitão Bolsonaro foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro. Depois de passar vários mandatos como deputado federal, sem produção de leis, que trouxessem qualquer tipo de recomendação para sua continuidade, ao contrário, estimulou o uso de gabinetes para nomear pessoas originárias das milícias que se estruturavam essas milícias no Rio de Janeiro, como tentáculos depois se esparramando por outros estados. Tratou de arranjar os espaços para acomodar seus filhos, que dessem continuidade e profundidade às suas ações nos parlamentos, configurados como a Câmara Federal, a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa. E Jair Bolsonaro, então, se candidatou a presidente da República do Brasil. Levou junto um dos seus filhos para o Senado, outro para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, transformando sua família em usuária de direitos dos poderes públicos, eleitos, é verdade, e, entre aspas, democraticamente. Quando afirmo, entre aspas, democraticamente, estou me referindo aos processos de campanhas adotadas, com a presença explícita de mentiras pela internet, as chamadas fake news. E mais, com o arranjo de recursos financeiros alferidos nas chamadas rachadinhas e assessores fantasmas lotados em seus gabinetes. A participação do personagem Queiroz ainda não está inteiramente esclarecida, com atenção especial aos depósitos financeiros efetuados em conta de Michele, esposa de Bolsonaro. Um triste episódio em que a Câmara dos Deputados acatou o pedido de afastamento da então presidenta Dilma Luceppe, ainda que não houvesse crimes explicitados e comprovados, Bolsonaro, como eleitor por ser deputado federal, expressou homenagem à brilhante lustra dos mais sanguinários torturadores da história do Brasil. Esse militar fez história ao torturar Dilma em seu período de prisão. Durante a ditadura civil, empresarial e militar, não apenas votou pelo impedimento da Dilma, mas fez questão de relendar a tortura anterior a qual a ex-presidenta foi submetida. a atitude de uma crueldade descabida, de uma irresponsabilidade total. Um discurso homofóbico, carregado de rancores, desenvolveu sua campanha. Dividiu o Brasil entre os que merecem ser exterminados e os que ele chamou de pessoas de bem. Neste grupo, pessoas de bem, ele colocou os neofascistas, os vendilhões dos templos, que comandam e radicalizam suas igrejas pentecostais. Também esteve acompanhado por milicianos, nitidamente envolvidos com o assassinato da vereadora Marielle Branco e também do Anderson. Apareceu em Palanque, em Rio Branco, no estado do Acre, empunhando um pedestal de microfone, apontando como se fosse uma metralhadora, afirmando que tiraria os petistas de onde quer que estivesse. Como que se sua presença exterminasse o Partido dos Trabalhadores e os demais setores, as demais forças das esquerdas e da direita. Fazendo pose de estar metralhando com rajada de tiros, deu a ideia de que mataria os adversários. Promoveu em Juiz de Fora um espetáculo ainda não completamente esclarecido de uma pacada ou de uma feicada que precisaria ser melhor explicada. Exaltando toda essa estratégia de rancor, Bolsonaro ofereceu espaço para o aprofundamento do ódio e a divisão da sociedade brasileira. Mas se não houvesse a atuação descabida e irresponsável do então juiz Sérgio Moro e da turma do Deltan Delanyol em Curitiba, a situação não chegaria ao nível da radicalização, eu diria, do sectarismo para o qual a população brasileira foi empurrada. E pior, com supervivência do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e do Supremo Tribunal Federal, o STF. Esses tribunais têm essa imensa dívida para com a população brasileira. Os episódios de condução coercitiva de Lula para prestar depoimento no aeroporto de Congonhas, o impedimento de Lula assumir o Ministério da Casa Civil foram desastrosos para a atual situação no Brasil. Tudo isso com as publicidades dadas pela mídia impulsionando a eleição de Bolsonaro. Prenderam Lula e o impediram de participar das eleições presidenciais. Fortaleceram o que chamam de ódio ao Lula poetismo por base em mentiras que atualmente estão sendo desvendadas graças à farsa jato e aos descobrimentos do fake de Araraquara o Walter Delgatti. Se não fossem essas histórias e esses personagens, os fatos ainda estariam obscuros, escondidos. Atualmente, não há mais como as pessoas ignorarem o estelionato que foi praticado contra o eleitorado brasileiro e toda a população ofereceram um mandato de maior autoridade do país a um homem que rejeita a ciência, que apoia os achismos negacionistas, que apesar das imagens mandadas das expedições espaciais, ainda insiste que o planeta Terra é plano, que não é um geóide. Recomendou até mesmo para a EMA do Palácio do Alvorada o uso da cloroquina como preventivo do coronavírus contra todas as evidências de que esse medicamento deve ser usado para outras enfermidades e não para coronavírus. Bolsonaro deixou de lado as recomendações para não haver aglomeração, para praticar o distanciamento social, para o uso da máscara como forma de evitar a erradicação do vírus, da vacinação para erradicar a doença, um governante que está entregando o patrimônio da União, ou seja, o patrimônio dos brasileiros para os interesses das empresas estrangeiras atuando contra a soberania nacional. E tudo isso em colúio com o alto comando das Forças Armadas, com especial atenção ao Exército segundo descreveu o general Santo Cruz. Enfim, como é possível que esse perfil rejeitado mundialmente a 90% de eleitores que o aprovam? É verdade que no segundo turno das eleições presidenciais ele amealhou 57,8 milhões de votos, mas também é necessário sabermos que o Brasil tem 211.150 milhões de habitantes, o que corresponde a 149 milhões de eleitores, ou seja, ele já teve aprovação maior do que a atual. Apesar de todo o sofrimento produzido, essa fase tem utilidade para o autoconhecimento do Brasil. Não poderemos mudar a história vivida, mas poderemos sim começar um novo período com uma história melhor. Mas neste momento a ordem é vacina para todas as pessoas já, auxílio emergencial já, salvação das vidas já. Até a próxima semana, companheiros e amigos, muito obrigado pela atenção. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Legenda Adriana Zanotto